Você já ouviu falar da resistência antiomíntica? A resistência antiomíntica é um problema muito importante nos ovinos e caprinos, logicamente em outras espécies também. Mas os ovinos e caprinos, essa resistência antiomíntica, ela é um problema muito sério. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de vermífocos que passam a não funcionar contra os vermes, né? Esses eumintos. Os vermes é um problema sério. A gente tem vários vermes patogênicos que acometem os ovinos e caprinos, que são muito patogênicos, como hemôncus contortus e tricostógenos colubriformes. Esses são os vermes que mais apresentam resistência. Claro que os outros espécies também podem apresentar resistência. É quando a gente aplica um medicamento e ele não funciona. Claro que tem outros fatores também que são relacionados à falha no tratamento, mas a resistência é importante. E por que os vermes ficam resistentes? Na verdade, a resistência existe dentro da população e a gente vai entender mais para frente no continuação do vídeo. Então, a resistência existe tanto para os vermes, para as bactérias e isso acontece porque existe uma população mista. Só que com a utilização de de técnicas, né, inadequadas, principalmente a rotação de princípios ativos, a recomendação que antigamente, né, alguns órgãos, inclusive a Embrapa, que atualmente, né, recomendava em alguns boletins muito antigos, a década de 80, de 90, anos 2000, recomendava a vermifugação a cada três meses, a cada quatro meses, atualmente, né, já atualizou esses boletins e a gente já observa essa recomendação, que é a recomendação de não vermifugar caso não tenha necessidade, utilizando métodos seletivos como método FAMASHA e utilização de OPG, além de outras técnicas com o objetivo de minimizar, né, o aparecimento dessa resistência. Esse artigo, né, de 2019, ele é um artigo de revisão onde fala do conceito, né, de resistência anti-almíntica, né, que são aqueles vermes que estão ali não tendo mais atuação dos vermíficos sobre eles e a questão da população refúgia. O que é a população refúgia? Vou mostrar uma figura, nesse artigo ele fala sobre alguns conceitos sobre população refúgia e explica como que a gente pode fazer para driblar os métodos atuais de controle, não são mais pautados em trocas de vermífugos, então como que a gente faz? Como que é feito realmente essa troca desses medicamentos? O termo refúgia significa uma população na qual ele sobrevive num período que está em condições desfavorável, ou seja, a gente tende a aumentar a população desses vermes dentro dos animais, sendo que dentro dos animais, nessa figura aqui a gente tem vermes sensíveis, que está representado por esses S, e vermes resistentes, igual nós, né, cada pessoa tem uma resistência e sensibilidade a determinado patógeno. Então, dentro da população os vermes também tem uma variabilidade genética e eles cruzam entre si. Então, quando a gente tem, não tratando esse animal, desde que a gente logicamente não tenha sinal clínico, não tenha prejuízos teoricamente, né, porque toda vez que a gente tem uma vermifugação, a gente tem, né, a gente tem uma verminose, a gente tem um prejuízo, né, mas até então, para a gente retardar esse processo de aparecimento da resistência, hoje a gente utiliza o tratamento que a gente chama de tratamento seletivo, onde a gente vai evitar tratar os animais que não têm sinais clínicos. Aquele tratamento preventivo anteriormente utilizado, hoje a gente não utiliza mais no objetivo de aumentar a vida útil desses medicamentos que a gente utiliza. Ah, mas não tem problema, Magna, se não funcionar esse, eu troco para outro. Ok, daqui a um tempo, um medicamento, ele demora, né, 10 anos para sair do mercado. Imagina que a gente tem poucas bases ainda que estão funcionando. O fenômeno da resistência é um problema sério em caprinos e ovinos. Se a gente não parar com isso, não parar de resolver de vermifugar tão intensivamente, a gente vai acelerar ainda mais esse processo da resistência. Então, a recomendação hoje é fazer o tratamento seletivo para que a gente retarde o processo de resistência. Olha só, se a gente vermifugar com grande frequência, nessa figura que mostra, a gente vai selecionando os vermes resistentes, porque os sensíveis vão morrer com os vermífugos. E os animais intensificamente, tratados intensivamente, eles vão permanecer aqui, somente com os vermes resistentes. E aí, o que acontece? Ele passa para os outros animais, contamina o ambiente e a gente tem um problema seríssimo. Quer saber mais? Tá com dúvida? Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso Instagram para nos acompanhar. Deixe aqui o seu comentário se gostou.